Fimose descobriu que o pai tava fazendo Uber, escondido, e resolveu ajudar com grana. Clique no card pra entender. E claro, inscreva-se, ative as notificações, dê seu like, entre no Apoia-se e comente. Você vai mesmo dar dois mil reais do seu salário pro seu pai? Vou, Vera, eu tô ganhando dois mil e quinhentos e comigo só ficou quinhentos. Tá aqui, ó, num envelope, saquei em dinheiro. Que orgulho, Lu! É, pra me chamar de Lu, em vez de Fimose, deve tá orgulhosa mesmo. Nem vi. Pois eu vi. Lu, você me chama no molde namorada. Fimose no molde amigo. E Lúcia e José no molde full pistola, que nem minha mãe. Pelo menos isso, tá me chamando de Lu. Não fica com essa cara. Você descobriu que seu pai tá fazendo Uber à noite pra botar dinheiro em casa, inclusive pagar sua faculdade. E perdi meu salário. Com tanto Uber em Urbanópolis, fui cair logo no carro do meu pai. Como eu sou azarado! É pela família que você tá fazendo isso. Ele já trabalha o dia inteiro, ele merece ter paz e descanso à noite. Mas isso vai estragar meus planos. Seus planos, larga de ser egoísta. Pô, queria meu api, meu carro. Pss, ele tá chegando. Oi, seu Zé. Oi, Vera. Fala, paizão. Lúcia, obrigado pelo convite pra jantar. Pena que eu não posso beber, porque eu tô fazendo Uber. Aliás, muito obrigado também por não contar nada pra sua mãe. Eu trabalho o dia inteiro e ela acha que eu tô fazendo um curso de especialização, Vera. Ele me contou, seu Zé. Pois é, pai. Eu te chamei aqui pra dizer que hoje você se forma. O quê? O senhor não precisa mais fazer Uber. Fimose tem um presente pra você. Aqui, ó. Dois mil. Exatamente o que você fatura. Mas é quase seu salário todo. Eu não posso aceitar. Pai, eu moro lá em casa. Durmo. Como lá? Você paga a minha facul. Recebi hoje e vou te dar dois mil todo mês. Filhos, só paga sua facul. É a mais barata da cidade mesmo. Vai pesar pouco no seu bolso e pra mim tá ótimo. Pai, você mesmo me disse que tá fazendo Uber pra pagar as contas. Porque eu não imaginei que se eu falasse isso você iria me doar seu salário. Você sempre foi tão egoísta. Não é lindo, seu Zé. O Lu tá amadurecendo. Mas isso vai estragar meus planos. É? Eu mereço ter paz e descanso à noite. O quê? Não tô entendendo. Eu menti, filho. Meu salário dá pra pagar as contas. Claro, o dinheiro do Uber é ótimo. Mas é só uma desculpa pra eu sair de casa. Ah, eu continuo não entendendo. Na verdade, nem chego a tirar dois mil. Como eu te disse, eu paro umas horas pra ficar navegando, pra assistir futebol pelo aplicativo do celular, sem sua mãe ficar pentelhando e perguntando que graça tem ver Novo Horizontino e Ituano pelo Campeonato Paulista. Você sai de casa pra ver futebol? Qual a opção? Ela faz chantagem sentimental e me coloca vendo série de menina órfã no Netflix. Isso quando eu não tenho que ficar fazendo sala pra sua avó e sua tia que aparecem sem avisar e só sabem pegar no meu pé. Pai? Tá, pisei na bola feio. Mas parabéns, filhão. Você mostrou que tem integridade. Deve ter puxado da mãe. Ei, tá vendo, filhão? Nem a sua namorada me entende. Quer saber? Lá em casa a gente conversa. Vamos pedir a conta, Fimose. Lu! Ele fez a caca. Me chama de Lu. Tira esse sorrisinho bobo da cara. Pensa na sua mãe. Vera, pelo amor de Deus. Eu acabei de ter um aumento de dois mil. Me deixa ser feliz. Pede a conta. Tem certeza? Dá até pra pedir camarão. Hum, camarão? Só se você me chamar de Lu. Bobo.